Eita Acabou-se o baile, apartaram a briga, ninguém conseguiu agarrar ele, segurar ele, a poeira subiu, tururu igual aquele na redondeza ainda não se viu O vícido de nylon da Gabi ficou em trapo, mas o termo de linho do Mané virou farrapo, gozado quando a polícia acabou com a confusão Uma neta ava sem calça, Gabi sem combinação, xiii Eita O eixo de bofeta é um robo, Gabi se feijou dente no ferro e no palavrão, vê lá Logo, acabou-se o baile, apartaram a briga, ninguém conseguiu agarrar ele, segurar ele, a poeira subiu, tururu igual aquele na redondeza ainda não se viu O vícido de nylon da Gabi ficou em trapo, mas o termo de linho do Mané virou farrapo, gozado quando a polícia acabou com a confusão Uma neta ava sem calça, Gabi sem combinação, morô? Gabi sem combinação, Gabi sem combinação, morô? Gabi sem combinação, viu? Gabi sem combinação. Boa, Gabi sem combinação. Obrigado.